Amor Não peça que eu volto para a sua vida Não planto esperança colhendo feridas Pois toda esperança você destruiu Amor, a chance que eu dei pra você deu em nada E agora eu sofrendo por águas passadas Você conquistou o meu peito e partiu E agora, depois do meu pranto você quer voltar Jurando que agora tudo vai mudar Que hoje depende só do meu perdão Confesso, eu penso em você, já fico com saudade Mas sei que não é minha cara a metade Meu corpo diz sim, mas o meu peito não E agora, depois do meu pranto você quer voltar Jurando que agora tudo vai mudar Que hoje depende só do meu perdão Confesso, eu penso em você, já fico com saudade Mas sei que não é minha cara a metade Meu corpo diz sim, mas o meu peito não Amor, não peça que eu volte para a sua vida Não planto esperança colhendo feridas Pois toda esperança você destruiu Amor, a chance que eu dei pra você deu em nada E agora eu sofrendo por águas passadas Você conquistou o meu peito e partiu E agora, depois do meu pranto você quer voltar Jurando que agora tudo vai mudar Que hoje depende só do meu perdão Confesso, eu penso em você, já fico com saudade Mas sei que não é minha cara a metade Mas sei que não é minha cara a metade Meu corpo diz sim, mas o meu peito não E agora, depois do meu perdão E agora, depois do meu pranto você quer voltar Jurando que agora tudo vai mudar Que hoje depende só do meu perdão Confesso, eu penso em você, já fico com saudade Mas sei que não é minha cara a metade Meu corpo diz sim, mas o meu peito não E agora, depois do meu perdão